Quality Cartuchos! Olha, aqui é tecnologia aliada ao produto final de verdade, porque você tem profissionais nota 10 e ainda muitas facilidades pra você. Tá fazendo o trabalho da faculdade? Precisa ter uma impressora aí no seu escritório? Quer fazer um sistema de comodato? Aqui você vai fazer. Já tem a tua impressora, tá com problema? Aqui o pessoal tem assistência técnica de qualidade com profissionais gabaritados. Tá precisando fazer impressão? Preto e branco 10 centavos, colorido 80 centavos. E ainda sistema de leve traz na recarga de cartuchos. Vale a pena você vir aqui na Quality Cartuchos. Em Aracatuba, na Baguaçu 597-36221793. Em São José do Rio Preto, na Avenida dos Estudantes 224517-33057570. Qualidade aliado à tecnologia. É aqui na Quality Cartuchos. Aproveita.